A tristeza É senhora Desde que o samba é samba é assim A lágrima clara sobre a perna escura A noite e a chuva que cai lá fora A solidão apavora Tudo demorando em ser tão ruim Mas alguma coisa acontece no Kwan da Corimi Cantando eu mando a tristeza embora O samba ainda vai nascer O samba ainda não chegou O samba não vai morrer Fechou-te e ainda não caiu O samba é pai do prazer O samba é filho da dor O grande poder transformador A tristeza é senhora Desde que o samba é samba é assim A lágrima clara sobre a perna escura A noite e a chuva que cai lá fora Soledão apavora Tudo demorando em ser tão ruim Mas alguma coisa acontece no Kwan da Corimi Cantando eu mando a tristeza embora